A Carta de Paulo aos Gálatas é um livro extraordinário. Seus seis capítulos apresentam uma síntese do que há de mais importante na salvação, a justificação em Cristo e a liberdade cristã. Na leitura de hoje, o capítulo 1, Paulo se apresenta. Ele é apóstolo chamado diretamente por Cristo, e por isso ele é portador de graça e paz da parte do Deus Todo-Poderoso. Dos versos 6 até o verso 10, Paulo se mostra surpreso pela rapidez com que os irmãos Gálatas se afastaram do Evangelho de Cristo, abraçando um falso Evangelho. Ele condena aqueles que estiveram pervertendo o puro Evangelho de Jesus Cristo. Paulo era portador da mensagem divina, recebida diretamente de Cristo. Isso não era pouca coisa. É extraordinário saber que um violento perseguidor de cristãos, como ele, agora estava nas fileiras de Cristo. Ele, zeloso e instruído judeu, não resistiu ao chamado de Cristo. Ele entregou o coração a Cristo. Ele se dedicou a se aprofundar no conhecimento da Escritura, da Bíblia. Aprendeu a conviver com os líderes, com a liderança. E definitivamente mudou de vida. Antes perseguia e destruía. Agora é perseguido e é construtor. Quem se encontra com Cristo de verdade não permanece como era. Mudam seus valores, seu comportamento, mudam suas prioridades, mudam seu estilo de vida para melhor. A vida agora só faz sentido quando comprometida com a missão. Benção de Deus para você no dia de hoje.